Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu convido vocês a vir ver minhas prontas entregas, tá bom? Eu fiz uma produção aqui linda de tapetes retangulares e eu quero que vocês venham ver comigo. Então, mas antes, não esquece do meu joinha, hein? Vamos lá? Então, pessoal, olha só, a primeira lindeza está naquele último vídeo que eu fiz, né? De pronta entrega, só que eu não tinha finalizado. Eu já estava até embalando, mas eu lembrei que eu tenho que gravar. Então, vamos lá, vamos mostrar para vocês. Olha só, finalizei e eu tive que colocar aqui, gente, o branco, porque os amarelos não deu para fazer um bom tamanho, né? Então, eu acrescentei aqui o branco, mas ficou lindo, né? Olha só, que coisa rica. Gente, é muito orgulho do trabalho, né? Da gente, são peças lindas. Esse já está vendido, esse parzinho. Olha só, ficou um degradê lindo aqui, gente, se não tivesse esse branco, mas o branco, ele deu um tchan nesse tapete. Olha como ele ficou lindo. Bem, agora são dois iguais, tá, gente? Nem vou abrir o outro. São dois iguais. Aí, depois eu fui lá na empolgação, que eu já estava fazendo retângulo lá amarelo. Fiquei super empolgada e já fui logo fazer esse também. É, na mesma vibe aí, né, gente? Ai, ai. E aí, eu fiz dois também. Olha só, como ficou lindo. Gente, crochê é vida, né? Nossa, eu amo. Amo crochetar, amo fazer meus trabalhos. Esses aqui, gente, são pronta entrega, tá? Eu trabalho muito com encomenda, mas aí, como eu estou tendo aí um tempinho, sem encomenda, não tem encomenda, mas, assim, está dando para mim fazer aí, está mais tranquilo. Então, eu estou conseguindo fazer algumas prontas entregas. Olha isso também, como está lindo, gente. Então, fiquem comigo até o final, que eu vou falar o valor de venda, tá? Desses joguinhos aqui. Eu fiz dois também, olha. E tem mais um joguinho. Olha, gente, mais um joguinho. Agora, esse aqui, eu fiz ele todo rosa. Esse rosa aqui, gente, é do Joca, tá bom? Joca Barbantes. Esse aqui é Barbantes Center Panos. Esse é um restinho do Supremo. E esse também Barbantes Center Panos. Esse é o Milano Floresta. E esse aqui é o fio 6 da Joca. Comprei 2 quilos, eu ainda tenho ali bastante. Deve ter mais ou menos 1 quilo ainda desse Barbante, gente. Olha, eu fiz dois também. Então, aqui no total, eu fiz aqui todos esses parzinhos. Total de 6 tapetinhos, 3 pares. Olha, que lindos. Bem, gente, o que acontece? Eu vou vender eles assim. Vou fazer tipo uma promoção. Eu vou vender uma unidade desse tapetinho. Eu vou estar vendendo a 30 reais. Se o cliente falar, só quero um. 30 reais. E aí, se ela quiser comprar o parzinho, 55 reais, tá? Então, é essa promoção que eu vou estar fazendo aí. Eu gastei em cada um deles aqui. São bem econômicos, tá? Não são muito pesados. Eu pesei os dois juntos. E vou estar passando para vocês aqui quanto que eu gastei neles. Olha, aqui tá o meu fechamento do mês de julho, né? Que passou. Eu produzi esse total aqui, tá? 890 reais que eu produzi nesse mês. Gente, foi um mês que eu produzi pronta entrega. Produzi essa. Vocês pronta entrega. Os meses que passaram, eu não fiz pronta entrega. E eu produzi menos que esse mês. Esse mês, como eu fiz pronta entrega, olha, eu produzi mais, tá vendo? E aqui, e não recebi todos, tá, gente? Então, assim, eu produzi 890 reais. Mas a maioria que eu produzi aqui, eu não recebi ainda. Acho que tudo, praticamente. Entendeu? E algumas, a maioria, estão aqui comigo. Então, essas prontas entregas aqui, eu produzi 295 reais de pronta entrega, tá? Mas, o total aqui deu 890 reais de produção do mês de julho. E aqui, olha só, quanto de peso cada tapete. Olha, o par de tapete. 548 gramas nesse par de tapete aqui. Esse, tá, gente? 548 gramas nos dois. Esse daqui, eu gastei 627 gramas. Porque esse daqui tem o fio 8 aqui no meio, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o 8. E 634 gramas nesse aqui. Esse não tem fio 8, mas esse aqui também ficou 634. Ficou mais pesado que esse daqui, gente. Eu acredito porque o joca, ele é um barbante muito leve. Ele é até mais fino. É isso, gente. Então, nesses aqui, eu vou vender cada um, uma unidade de 30 reais. O par, 55 reais. E a minha produção do mês, eu gastei, de julho, eu produzi 890 reais. Então, assim, eu fiz aqui essa tabela, né? Que eu uso aqui essa tabela que eu fiz da Josi Crochê, né? Que ela fez a tabela e eu amei a ideia e adquiri essa ideia pra mim. Eu faço aqui, ó, compras do mês. Gente, esse mês eu comprei muito. Olha isso. Tudo aqui é compra do mês. Aí, olha, do mês passado, ó, pra vocês verem aqui, mês passado eu produzi 520, tá vendo? Tive muita encomenda. Então, tudo ali 520 reais de encomendas. Esse mês, já foram algumas encomendas, né? E foi 510 reais de encomenda, 295 reais ou 290 reais de pronta entrega. E eu tô muito feliz, gente. Ó, foi uma boa produção, né? Bem, é isso. Esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Beijinhos, tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.